E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês penteados coringas para transição capilar O primeiro penteado que eu vou mostrar pra vocês é um penteado muito coringa E eu nomeei ele de penteado da transição Porque sempre que eu vou sair e meu cabelo não tá bom, eu vou e faço ele É tipo de lei gente, eu sempre faço ele Tanto que tipo, quando meu cabelo não tá bom e tal, a minha mãe já até fala Ah, faz aquele penteado da transição Eu pego dois grampos, geralmente são dois grampos Eu gosto de grampos maiores, mas enfim Você separa duas mechinhas aqui da frente E aí eu vou pegar todo esse cabelo aqui pra trás E a gente vai jogar pra trás E a gente vai fazer aquele penteado que é meio preso e meio solto, sabe? Desculpa, tá olhando pra cá, mas é porque tá... Eu tô me vendo pelo celular Ele tá comigo Aí eu faço a mesma coisa do outro lado Vou pegar uma mechinha Tá vendo? Aí eu venho Eu pego essa mecha aqui do lado Eu sempre dou uma torcidinha pra ficar mais... Ai, deixa eu tirar o grampo da boca Sempre dou uma torcidinha pra ficar tipo mais preso, sabe? Esse é o primeiro penteado Que é o penteado que eu sempre uso Eu uso pra tudo E ele é super fácil, né? Vocês viram que tipo 30 segundos você consegue fazer ele E aí vocês podem puxar tipo uns baby hair e tal Vocês podem optar por prender tudo pra trás Mas eu tô me vendo minha testa, gente Misericórdia Aí eu deixo essas anteninhas Minha mãe fala que é anteninha de faniquita Mas tudo bem Gosto Bora pro segundo penteado, galera Esse penteado também é muito legal E é bem bonitinho, bem bacana Eu vou pegar um pouquinho de creme só Pra passar aqui atrás Porque a gente vai ter que pentear essa parte Então a gente vai passar aqui atrás Passar aqui na frente E a gente vai pentear Só a raiz, tá? Sem desmanchar aí as pontas Se você fez uma finalização E as suas pontas estão mais volumosas Melhor ainda, gente Enfim, o que a gente vai fazer? Depois de pentear A gente vai pegar essa parte aqui da frente E a gente vai começar a enrolar ela Então vamos lá Enrola ela pra trás, tá? E aí conforme a gente vai enrolando A gente vai pegando mais... Mais mexinha Pra chegar aqui embaixo A gente vai pegar um grampuzinho Grampuzinho Grampinho A gente vai prender pra não soltar Agora vamos para a parte desse lado Esse lado é a mesma coisa Você vai começar a enrolar Só que aí você vai enrolando Trazendo pra trás Então vai ficar enrolado pra trás E aí você já vai aproveitar Que você já tá aqui com a mão na massa Né, basicamente Você vai pegar e vai pentear essa parte aqui de trás Lembra que eu falei pra vocês pentearem? Você vai pentear E vai puxar bem essa parte aqui, tá? Aí eu vou dar uma rodadinha aqui E eu vou prender com uma xuxinha A gente prende com uma xuxinha E aí tira o grampo Aí eu pego aqui uma mecha E aí a gente enrola aqui Na xuxinha Pra esconder a xuxinha Então o próprio cabelo fica como Um disfarce Fazer bem aqui com um grampo E a gente prende Um pouquinho de creme O certo é fazer com gel, né? Mas gel eu não tenho E aí eu vou Puxar Os Baby hair Gente, eu não sei fazer baby hair Alguém me ensina? Ai, eu queria ter gel pra fazer Ia ficar tão fofinho, gente Puxa Cancela Cancela o baby hair Não vai sair com creme, gente Mas aí tu faz esse penteado Puxa os baby hair Que vai ficar Show E eu acho que esconde bastante a raiz Principalmente aqui na frente Que é aquela raiz que a gente menos gosta Bom, gente Pro segundo penteado Você vai precisar de algum acessório pro cabelo Alguma faixa Ou algo do tipo Eu escolhi Essa daqui Tem sido bastante uma aliada minha Na transição Então vamos lá A gente vai pegar aqui Mexinha do cabelo No caso, minha mexinha já tá toda desgrenhada De tanto que eu mexi Mas primeiro Calma, pera Divide o cabelo aí no meio, gente Vou fazer uma divisão bem destinha Mas tudo bem Vou pegar Mexas da frente do cabelo E aí você separa essas duas mexas Porque elas são importantes depois A gente vai fazer duas tranças no cabelo Legal, gente É vocês puxarem bem a raiz Pra não aparecer, tá? Eu gosto bastante de fazer a trança boxeadora Eu acho que fica super Mano, fica ótimo Maravilhosa Só que eu quero ser bem Mostrar coisas práticas pra vocês Porque nem todo mundo sabe fazer, sabe? Então Pra vocês não ficarem nessa De não conseguir fazer Eu tô fazendo essa trancinha Que é a trancinha normal Eu acho que a maioria das pessoas devem saber E aí Se não souber, tudo bem Ela é bem mais fácil de aprender Eu vou pegar umas chuchinhas coloridas Porque Porque eu não achei Minhas chuchinhas pretas Enfim, separei as duas Acho que fiz a trança Agora a gente vem com O faixa que tem aí Você pode fazer por baixo das Tem gente que faz por cima das tranças Eu gosto de fazer por baixo Mas por baixo das tranças Ai meu Deus do céu Calma Vai dar bom, gente No final dá muito bom E aí Vou fazer um nozinho aqui em cima Esse aqui é o terceiro penteado Apenas fica normal Eu não apertei muito Mas quanto mais você puxar e apertar Melhor vai ficar a trança No meu caso ficou bem fofinho Porque Tadinho, né? Eu já tô mexendo bastante no meu cabelo Não dá pra exigir muito dele Mas ó Fica bem bonitinho Eu fiz um lacinho aqui E aí você pode decidir Se você coloca seu lacinho de lado Se você coloca seu lacinho aqui Você pode usar aquelas tiaras de turbante Que tá na moda Mas enfim Esse é um penteado que eu uso bastante E como eu falei Eu faço bastante com trança boxeadora Fica tipo Super show Dá super certo Bom gente Agora vamos para o último penteado Meu cabelo já tá pedindo arrego Já Não tem nem mais cacho Tadinho Vamos para o último penteado Pro último penteado A gente vai dividir ele no meio Tá vendo? Meu cabelo tem uma divisão natural já A gente vai dividir ele no meio E a gente vai torcer Ele é bem parecido com o primeiro penteado Só que nesse a gente vai torcer E a gente vai usar uma fitinha E vai jogar tudo pra trás Não vamos deixar nada pra frente Então vamos lá Eu acho ele é bem legal Porque ele disfarça muito gente A raiz na frente Você torce assim Com bastante precisão Bastante precisão Apertando bem mesmo Conforme você vai enrolando Você vai pegando Tá vendo? Mexinho de cabelo Eu vou enrolar mais ou menos até aqui Tá vendo? Eu vou usar uma brasilinha Porque a brasilinha Ela prende mais que o grampo O grampo tá soltando Tá deixando eu ficar meio fofo Sabe? Então O primeiro lado já foi E agora eu vou enrolar o outro Enrolei Eu fiz um cruzamento aqui E agora eu vou passar Essa fitinha aqui Bem nesse Meinho aqui Pra unir as duas As duas mechas E aí você mede Pra ver se tá do mesmo tamanho Eu acho que tá Pelo meu olhômetro tá Faz um nozinho E aperta bem Pra deixar essas duas mechinhas Bem presas Beleza E aí você faz o lacinho E aí você pode ir arrumando aí o cabelo Do jeito que você achar melhor Como é que o meu cabelo Ele já tá muito detonado Tipo não tem nem cacho Mais na raiz Ó Como ele já tá todo frisento Mas se você finalizar o seu cabelo Bonitinho Vai ficar a coisa mais linda do mundo Esse foi o último Gente É Vocês podem puxar uns Baby hair também Baby hair Gente é bom Pra diversar a testa Olha também Nessa testa aqui Misericórdia Gente é a minha mão A minha testa É a minha mão Cara Isso é louco Esse foi o último penteado Eu gostei bastante de gravar Os quatro penteados que eu fiz A gente foi pensando muito na praticidade Numa coisa muito fácil Muito rápida de se fazer Porque a gente não tem muito tempo Não dá pra ficar perdendo muito tempo Porém eu confesso Que o penteado que eu mais uso É o rabo de cavalo Só que eu não ia trazer o rabo de cavalo Todo mundo sabe fazer o rabo de cavalo E ele é o que eu mais uso Então Esses penteados são mais quando Sabe Eu quero dar uma alma diferenciada E tudo mais Mas eu uso o mesmo rabo de cavalo Porque eu achei que ia ficar bem sem graça Trazer o rabo de cavalo Como penteado Mas enfim gente Ai eu tô muito apaixonada Esses aqui Ficou muito princesinha É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que de alguma forma Eu tenha te ajudado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Comentar o que vocês acharam Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau E tchau E tchau E tchau